TV Arteção Estamos aqui em São João Belrei, uma cidade turística de Minas Gerais, onde a riqueza do artesanato se destaca. Estamos dentro de uma associação que tem 19 anos de idade, uma associação que luta para os artesãos da cidade se manterem e manterem sua família. Estamos aqui em Coranice, que é presidente da associação, e ela vai falar um pouco para a gente. O nome é Bárbara Bela Artes Artesanato, a associação foi fundada em 1998, até quando nós íamos para as feiras fora, e nós tínhamos muitas dificuldades com o transporte sozinhos, sem apoio de ninguém. E numa dessas feiras nós tomamos muita chuva com as barracas, os produtos, e o secretário de Cultura daquela época viu aquele sofrimento todo, foi quando ele cedeu esse espaço aqui para a gente ter um ponto fixo, que funciona até hoje a associação. Isso é importante. E hoje, qual que é a dificuldade que a associação passa e o que a gente pode fazer como confederação, para dar essa parceria nova, para a gente trabalhar junto daqui para frente? A dificuldade hoje, igual eu estava te falando, em função mais da crise atual do país que está aí, né? E o que nós precisamos nessa, na nossa cidade, é ter esse turismo mais seguro dentro da cidade, entendeu? Que ele fique aqui, seja mais permanente, entendeu? Que a gente tenha mais eventos para estar tendo essa captação, né, do turismo, e estar agregando junto com guias, com os parceiros da cidade, entendeu? E tudo, para poder estar melhorando a associação. E estamos também com dificuldade para estar captando a artesão nessa crise atual. A dificuldade do artesão são os pontos de venda. São os pontos de venda, é. Então a gente tem que trabalhar para aumentar os pontos de venda, para que o artesão tenha incentivo de produzir, né, e estar junto da associação. Quanto ao turismo, existe realmente uma crise no país, mas eu acredito que a nova prefeitura, se tiver um olhar, se tiver uma secretaria de turismo, com planejamento, com agendamento, porque esse ano vai ser um ano com muitos feriados, né, e um agendamento que traga o turista, o incentivo, que consiga segurar ele mais aqui, eu acho que vai melhorar muito para a gente. Ah, vai sim. E uma outra dificuldade também que eu vejo, a gente que já está no ramo há muito tempo, é o artesão também tem que estar tendo, e está criando um produto bem diferenciado atualmente. Entendeu? É, o artesão, a gente tenta trazer para o artesão, às vezes, muitas das vezes eles não aceitam, mas a qualificação, um novo olhar, né, e aí o incentivo para que ele melhore e venda mais. Exatamente. É porque o artesanato hoje, ele já não é mais tão, como disse, tão superfluo, né, nós temos hoje a parte decorativa, nós temos a parte que é, como que fala, utilitária, né, e a gente vê também nesse comprador, nesse consumidor, que ele procura um bom produto e com boa qualidade. O artesanato, ele é um produto nobre, ele é um produto chique, quem adquire tem cultura e tem poder econômico, né, então a gente tem que preservar o acabamento, a embalagem, a apresentação, é um conjunto geral. É, temos que fazer isso. Em Minas Gerais, é, o nosso artesanato, ele destaca no mundo inteiro, né, então nós não podemos deixar perder, isso também não, né. Como diz o outro, nós são bons, né. São velho, não é. Não é, TV Artesão, diretamente de São João do Rei, na Associação Bela... Bárbara Bela Artesanato. Isso. Obrigado. Obrigado. Beber Artesanato.